E, o que eu quero dizer sobre esforço? Quanto menor o esforço e atrito, maior a fidelidade do cliente. Então, entendam um pouco isso, como que é importante na experiência que eu quero chegar para vocês. Exemplo, claro. O meu ego diz que, tem mais ou menos sete anos, e eu conheci o John Cox, que foi presidente da Claro, que a gente implementou o CRM da TeleMig, e eu acho que fui eu que fiz isso, a Claro mudar. Toda vez que o sistema da Claro estava fora do ar, eles falavam assim, ligue depois. Quando uma empresa preocupa com o cliente, mesmo no papel, deveria ter dito, olha, eu estou sem sistema aqui, mas vou anotar aqui o seu telefone no papel, depois eu te ligo. Hoje eles já fazem callback. Eles já podiam fazer naquela época? Podiam. Mas não, alguém estava preso ao papel, ao processo, e não à experiência do cliente. Então, eu sugeri isso lá na época, eu acho que eles mudaram por causa de mim, meu ego diz isso. Outro caso, eu também, mal acostumado em resolver meus problemas com o Banco Itaú, às vezes eu ia no call center e não resolvia, eu já ia no primeiro nível, então eu já ia para a ouvidoria. Porque eu sou um cliente mimado, mal acostumado. E a ouvidoria resolvia, nossa, o que a central do atendimento não resolvia? A ouvidoria resolvia. E aí, de novo, mais meu ego dizendo, que eu acho que o Itaú mudou por causa de mim, mas aí me prejudicou. Hoje, a ouvidoria do Itaú faz o quê? Não, eu só atendo um chamado que passou primeiro pela central do atendimento. Ou seja, são consumidores mimados como eu, que fazem uma empresa mudar. E aí, de novo, eu já ia no primeiro lugar. E aí, de novo,